Eu encontrei Um amor perfeito Um tesouro escondido Diante deste arrumado Teu valor é maior que tudo Nada poderá se igualar Te adorarei Com todo o meu ser Quando estou mais perto de ti Fortaleces o meu viver Te exaltarei Com meu coração Majestade estou aqui Para te render meu amor Minha gratidão Um grandes Um dos Um dos Um dos